Em corredores de hospitais e salas de quimioterapia do mundo inteiro, quase 13 milhões de pessoas estão, neste momento, sofrendo com as dificuldades das mais variadas formas de câncer. Dentro da Universidade Federal de Santa Maria, diversos projetos atentam para a autoestima dos mais variados pacientes. Estas amigas, juntas, formam o Clube 20, entidade que busca enaltecer a autoestima das portadoras de câncer de mama. O Clube 20 surgiu através da vontade de quatro meninas que se passaram por esse problema com câncer de mama. Eu, a Larissa, a Tanise e a Sueli, nós nos conhecemos e pensamos em passar nossa experiência para quem estivesse passando por esse problema. Na verdade, a ideia do Clube 20 surgiu porque todas foram diagnosticadas a partir dos 20 anos e numa faixa até 30. Então, é um mito que se tem que mamografia, ultrassom, é coisa de mãe na menopausa ou avó. E não é esse o caso, né? A gente também era ignorante em relação a isso. E o nosso objetivo, na verdade, então é alertar mulheres jovens da questão da prevenção, do diagnóstico e de procurar, assim, um tratamento. No começo, a gente achou que meia dúzia de pessoas ia curtir a página. O nosso objetivo não era ficar assim, é tomar essa proporção. E acabou que foi uma grata surpresa no sentido de recebimento de apoio e de pessoas que vieram nos comentar, tipo, não imaginava. Falas como do tipo, poxa, vocês têm câncer, mas vocês saem para jantar, vocês seguem a sua vida normal, vocês fazem todas as atividades que qualquer um pode fazer. Tem os dias do tratamento que tu não está legal? Tem. Fora isso, a gente quer desmistificar aquela imagem de que tem que estar com a carne doente. Porque você está com câncer, está no período do tratamento, que tem que se isentar de todas as suas tarefas e de momentos felizes, apesar de tudo. Criada no final dos anos 80 e ampliada em 2003, a Tuma do Ic é um importante projeto de extensão da UFSM que diverte várias crianças que estão passando pelas fases mais difíceis do tratamento contra o câncer. Proporciona para a criança maior desejo de vir fazer o tratamento. E nós sabemos que quando tu tem uma satisfação, maior satisfação, tu tem também uma disposição maior. E isso poderá também aumentar, de repente, a defesa dessas crianças, a imunidade dessas crianças. E todo o ego bem alimentado dela faz com que a pessoa se sinta bem e quer vir fazer o tratamento e existe menos resistência desse tratamento também. A própria Oncologia, área médica responsável pelo tratamento do câncer, já considera a importância da autoestima para a melhora dos seus pacientes. Essa parte do emocional, ela é muito importante e já tem estudos provando que o paciente que está mais motivado, que é otimista, ele tem condições de passar pelo tratamento de uma maneira mais, digamos assim, sem tantas intercorrências, sem tantas complicações e pode até responder melhor. Quer dizer, ter uma resposta melhor ao tratamento, ou seja, na recuperação pós-cirúrgica, ou seja, a quimioterapia, a radioterapia. Já tem estudos mostrando que o paciente que psicologicamente está mais adaptado à situação, que está mais positivo, que tem apoio, às vezes apoio dos próprios familiares, às vezes de equipe de psicologia, psiquiatria, às vezes de grupos, às vezes grupos com trocas de experiências. Esse paciente tem uma resposta até melhor ao tratamento. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, 557 mil novos pacientes com câncer surgem todo ano no Brasil. Resta saber que tipo de medidas podemos tomar para cuidar do psicológico destes pacientes. Olá! Está começando mais um Vida e Atitude, diretamente da TV Campos. Nós acabamos de assistir a uma matéria de Matheus de Albuquerque, que insere o assunto do programa de hoje. Nós vamos falar sobre os olhares e perspectivas no tratamento psicológico dos pacientes com câncer. Para comentar o tema, a nossa entrevistada de hoje é a Cristine Reis, acadêmica de psicologia. Como vai, Cristine? Tudo bem, Caio. Acho que o que a gente pode pegar um pouco da matéria é essa questão de sair um pouco da questão da hospitalização. Aquele grupo de mulheres que se criou para dar conta de uma ajuda, de um apoio emocional entre elas. E essa questão da turma do IC, eu acho que trazem uma linha, assim, para fugir um pouco dessa lógica da hospitalização. E talvez para trazer um pouco esse outro olhar do adoecimento. Que o câncer, sem dúvida, toma vários âmbitos da vida de uma pessoa, mas ainda existem outros olhares, outras dimensões da vida. Então, achei, sim, muito interessante que se traga essa perspectiva de poder ter uma vida além do câncer. Parece que é uma tendência, né, de a doença não se apoderar da personalidade da pessoa, mas sim a pessoa continuar convivendo, de uma certa forma, nas suas práticas sociais, mesmo cometida por essa doença que realmente, como tu falas, parece que afeta num todo a pessoa, não é? Eu acho que tem sido um movimento atual, assim, de... Acho que até por essa questão de atualmente haver um imperativo de felicidade, assim. Isso é uma coisa que às vezes a gente tenta pontuar para as pessoas que, sim, existe uma vida além do câncer, e que sim, as pessoas podem ser felizes, podem ter momentos de lazer, enfim. Sim, mas que elas possam processar também a doença, né, no sentido de que o dia que elas precisarem ficar por um obsequio triste, né, que elas precisarem chorar, ou que elas precisarem falar sobre a doença, que elas possam encontrar um espaço para isso, né, porque é preciso que para a gente consiga ser naturalmente feliz com uma doença que dá um impacto tão grande na vida, que se possa ter processado ela, né, então, que se possa ter pensado sobre isso, que se possa falar. Esse é um assunto que tu vem, um tema que tu vem estudando bastante, né, Cristina? Parece que faz parte do teu trabalho de conclusão de curso. Como é que tu foi te envolvendo com essas questões de câncer e essa preocupação em ajudar essas pessoas, não é? E também, assim, eu acho que fazendo uma análise, tanto quanto ampla, em geral, como é que a psicologia se insere nesse processo? Eu, particularmente, comecei a me inserir por meio de projetos de extensão, assim, do próprio curso da psicologia, né? Eu comecei ali no CT Criar, que é onde se tem um projeto bem legal também da psicologia, que se chama Brincar, que tem mais ou menos essa proposta, assim, né, de que por meio de uma maneira lúdica as crianças possam expressar todos os impactos do adoecimento que elas estão sofrendo, né, porque com a criança ainda tem essa questão de que dificilmente elas falam e tem uma difícil compreensão, né, então por meio do brincar elas podem se expressar um pouco mais, né, acho que a turma do WIC vem nessa lógica também, né, tem essa ligação. Mas esse projeto, no caso, é dentro do hospital, daí, né? Esse trabalho transita por aí, tudo, quando tu estás fazendo levantamento dos teus dados, ou não é bem focado nisso? Esse projeto eu comecei há alguns anos, assim. Como é que é o nome do teu projeto? Do meu ânimo conclusão de curso, é sobre a percepção de vida para pacientes com câncer terminal. Então, acho que eu fui tendo uma caminhada por aí, assim, daí fui me inserindo também nessa questão que tu perguntaste sobre como se dá o trabalho do psicólogo. Eu participei também de um projeto de pesquisa, daí, que era sobre esse lugar do psicólogo no hospital. Ah, no hospital. No hospital. E é uma coisa que a gente sente, assim, por exemplo, agora, eu fui para a mastologia, né, que é para o apoio psicológico a pacientes com câncer de mama. Então, a gente sabe, assim, que historicamente a psicologia não começou no hospital, né, então, é uma difícil inserção, assim, né, mas eu acho que às poucas a gente está se inserindo, devagar e sempre, assim, né, tentando se mostrar, tentando se fazer necessário, né, porque é lógico que as pessoas que vêm até o hospital precisam de um olhar físico, assim, né, mas existe todo um âmbito psicológico a ser olhado nessa pessoa, porque o adoecimento não atinge só uma questão física biológica, né, mas toda uma questão emocional. Os dados dessas pessoas, assim, algumas preocupações, medos, fantasias, ansiedades, angústias, o que mais aparece? Na mastologia, no caso, eu faço atendimento psicológico, então, não são coletados dados no sentido de entrevistas, por exemplo, né, mas no meu projeto eu fiz entrevistas com pacientes internados ali no quarto andar, e aparece muito essa questão do, especialmente do impacto, né, que é receber uma notícia com câncer, assim, então, são frequentes as falas das pessoas de, por exemplo, ah, né, eu via que acontecia com o vizinho, mas nunca esperei que fosse acontecer comigo, né, ou pessoas que, né, que foi tendo uma caminhada por esses exames e de alguma forma já, né, porque atualmente também tem a questão do Google, né, as pessoas procuram sintomas no Google, então, vão tendo umas suspeitas e tal, mas, igual, aparece nas falas, assim, ah, eu já meio que sabia, mas preparada, preparada a gente nunca tá. E o esclarecimento, quando tu diz que as pessoas procuram o Google, né, tu achas que ajuda a pessoa a elaborar a tomada de consciência de que está com a doença, ou angustia mais, porque ela vai vendo alguns prognósticos, alguns encaminhamentos, sei lá, a decorrência da própria doença, como é que tu acha que isso pode estar, afetar a pessoa? É difícil, né, porque tem dois lados, a questão de que a pessoa passa a ter maior conhecimento e, por isso, pensa-se que tem mais autonomia, né, sobre o processo que está se encaminhando, inclusive na questão de procedimentos, que muitas vezes os pacientes não sabem, né, então, que eles podem ter acesso à informação, por outro lado, nem tudo que se diz no Google é verdade, né? É uma outra questão, né? Então, tem esse lado de que, bom, às vezes não é isso, né? Isso mesmo. Cristina, vamos a mais umas perguntas que foram colhidas pelo Matheus no campus de alguns estudantes aqui da universidade. Vamos ver o que eles têm pra perguntar pra ti, tu que vai responder essas perguntas, ok? Quais são as maiores angústias desse tipo de paciente? Renata, assim, são diversas angústias, né, tanto no que toca a questão da hospitalização, né, porque tem uma questão da autonomia, da independência do paciente, né, porque ele tem que se adaptar às regras institucionais, né, então, o paciente tem hora pra tudo, né, tem essa questão do não poder voltar pra casa enquanto o paciente tá internado, tem angústias que se referem justamente ao tratamento no sentido que são tratamentos invasivos, intrusivos e que geram, né, sofrimento, geram dor, então, também tem uma angústia muito grande, né, em relação aos tratamentos, tem angústia por pensar na possibilidade de morte, né, de como fica, por exemplo, a família, né, de como vai ser sem essa pessoa, tem angústia em deixar o trabalho, por exemplo, isso é muito comum, né, as pessoas se angustiam muito frente a essa parada, essa interrupção, né, da vida funcional delas, então, de deixar toda a rotina, desde hábitos alimentares, por exemplo, que os pacientes têm que se readaptar, né, eles têm que ter mais cuidados, né, então, eles têm toda uma questão de reorganização de vida que gera uma angústia muito grande, né, acho que todo o processo angustiante, desde o diagnóstico, né, que os pacientes se falam muito impactados, né, de não saber como lidar com isso, até toda essa questão que passa hospitalização, né, a deixada da vida habitual, enfim, são diversas, são várias. Muito boa, muito boa a contribuição entre os Estados Unidos. Vou aproveitar e vamos ver mais uma pergunta para que você possa também fazer essa educação para os nossos telespectadores. Como manter o paciente motivado, só um pouco, né, porque é difícil. Nós, assim, tentamos, é difícil falar em motivação, a gente tenta atender esse paciente, dar esse suporte, no sentido de que, frequentemente, eles têm, eles não têm com quem eles possam falar da doença, né, e como eu havia falado dessa questão do imperativo da felicidade, por vezes eles têm que se fazer de feliz e, às vezes, tem muitas coisas que eles precisam falar, né, então a gente acredita muito nesse poder da fala, assim, de que o paciente, podendo falar, ele pode elaborar e, à medida que ele possa elaborar a doença, todo esse processo de adoecimento, de hospitalização, de procedimentos, ele possa se sentir um pouco mais motivado, no sentido de que não se pode nunca tirar esperança, né, porque a esperança é um fator motivador. Então, à medida que esse paciente possa elaborar, por meio da fala, ele pode também se sentir mais organizado, né, e mais motivado também. Tu não já tens algum trabalho, algum estudo que tu possa fazer um paralelo, assim, entre as pessoas que têm câncer e pessoas que têm outro tipo de doença? Se existe alguma comparação possível? No nosso grupo de pesquisa, nós temos, assim, mas não é uma coisa que eu esteja muito inteirada, assim, que eu possa te falar com propriedade, mas tem algumas linhas que trabalham, por exemplo, com pacientes cardíacos, né, ou com pacientes com doença renal crônica, né, porque são significados diferentes, né, que eu me lembro um pouco dessa questão dos pacientes cardíacos, tem toda essa questão do coração ser um órgão simbólico, né, então, enquanto isso também não afeta, toda a relação da pessoa até com, enfim, com o que ela pensa dela mesmo, no quesito emotivo mesmo, né. Tu diz que provoca uma reação psicológica na pessoa, em relação ao simbolismo do órgão afetado, seria isso mais ou menos, e o coração, no processo cardíaco, talvez alguma relação afetiva, se eu estou entendendo bem, né, e o câncer teria algum simbolismo, alguma coisa nesse sentido, também dependente, dependendo da região afetada, do órgão afetado? O câncer de mama, por exemplo, que é, assim, que me vem mais significativo no sentido da mama, né, a perda da mama, ou, enfim, a mama ser afetada, especialmente para a mulher, né, porque é a maior ocorrência, assim, que afeta muito essa questão da feminilidade, da sexualidade, né, porque a mama é um órgão, não só que traz esses aspectos, que convoca esses aspectos sexuais, né, da mulher, enfim, essa questão dos aspectos femininos, mas também tem uma questão de, por exemplo, de alimento do bebê, né, então, frequentemente isso atinge diretamente essas mulheres, assim, né, de se sentirem impotentes por não poderem alimentar, né, o filho, por exemplo, né, ou de se sentirem menos atrativas, né, então, a mama, assim, traz uma representação bem grande, assim, de, que afeta essa questão das mulheres, né. Certo. No início da nossa matéria, nós vimos, no nosso programa, nós vimos uma matéria que também abordou a questão da autoestima, né, como é que tem, eu quero dizer, há uma espécie de relação entre autoestima e a possibilidade de desenvolvimento do campo, câncer, ou câncer, quando tomado consciência, afeta nesse processo de menos-valia, de por que comigo, como tu falavas, eu via no vizinho, mas não esperava que fosse acontecer comigo, como é que tu poderia nos contribuir um pouco, assim, pra quem tá nos assistindo também entender esse processo? Tem uma questão de autoestima, também tem uma questão importante de desmoralização, né, As pessoas frequentemente se sentem menos valorizadas no sentido de não poderem fazer, não poderem manter a vida funcional que elas tinham até então, né, então, existe diretamente, né, afeta essa questão da autoestima das pessoas, né, Porque existe uma interrupção, né, com o tratamento, as pessoas passam a estar hospitalizadas e elas deixam de exercer todas aquelas ações cotidianas, né, aquelas questões corriqueiras, assim, muitas vezes, por questão de debilidade física, inclusive, as pessoas dependem das outras, né, e isso traz um sentimento, assim, de dependência, de impotência, né, porque as pessoas passam de ter, passam a não ter mais a sua independência. Eu vejo bastante, assim, acompanhando alguns colegas conhecidos que adquirem essa doença, não é, o câncer, que, após adquirir o câncer, algumas pessoas parecem que mudam o seu estilo de vida, não é, parece que procuram desenvolver um tipo de comportamento ao qual não tinham e que talvez fosse mais suscetível para a aquisição da própria doença, né, existe uma relação com o meio e a predisposição pessoal, isso é inerente ao processo de desenvolvimento. A minha pergunta que eu faço pra ti, se tu, nesses teus estudos, no teu grupo de estudos, vocês também discutem alguma ação profilática, ou seja, aquilo que eu posso já fazer da minha vida, né, para que eu tenha menos predisposição para a aquisição dessa doença, existe algum trabalho nesse sentido? Tu dizes em termos emocionais, psicológicos? Sim, em termos emocionais, dentro da área da psicologia, né, e desse processo, assim. Caio, eu acho que mais ou menos, assim, não existe um trabalho montado para conversar com as pessoas, enfim, antes, tu diz antes desse diagnóstico. É, tipo um trabalho, assim, porque nós sabemos que para manter a saúde física, nós temos que ter uma alimentação adequada, para que tenhamos menor disposição psicológica, vamos assim, para aquisição de determinadas psicopatologias ou patologias fisiológicas, deve haver algum comportamento, algum estilo de vida que eu possa desenvolver, já para que eu possa amenizar a possibilidade disso acontecer. Por que eu te falo isso? Como eu falei antes, quando a pessoa adquire a doença, parece então que aquelas que querem lutar mesmo contra a doença, parece que elas modificam o seu estilo de vida e vão à luta. Bom, por que esse espírito lutador, não é, não apareceu antes? Nesse sentido, eu te falo, se existe algum estudo desse porte. Não existe um projeto, assim, profilático com essas pessoas, mas, de fato, já li vários estudos, assim, nesse sentido de, dessa correlação que se estabelece entre um estilo de vida, por essa questão emocional de, eu acho que também falo um pouco de como a pessoa até então lidou com, até com a questão da perda, assim, né, porque o diagnóstico do câncer implica em várias perdas, né, inclusive na perda da saúde, por exemplo, né, uma questão real, assim, e perdas, enfim, físicas, funcionais e emocionais, né, então eu acho que também diz um pouco da maturidade emocional dessa pessoa, de como ela vem lidando até então com perdas ou com notícias inesperadas, né, eu acho que a pessoa mais ou menos se comporta do mesmo estilo, né, diante das várias perdas da vida, né. Se eu estou entendendo bem, tu traça uma relação, né, entre o estado emocional e a reação fisiológica. A perda, principalmente, é a capacidade de superação de algumas afetações. Vamos aproveitar e vamos ver mais uma questão que foi feita ali com os estudantes no restaurante universitário aqui da universidade. Eu gostaria de saber o que o tratamento psicológico ajuda no tratamento ao câncer. Sem dúvidas, dá para notar diferenças, assim, né, de um paciente que tem um acompanhamento psicológico, aquele paciente que não tem. No sentido, nem todos os pacientes querem ter acompanhamento psicológico. Mas, como eu já vinha falando, né, as pessoas que estão no hospital não são só um corpo físico biológico, né, elas são uma interação de diversos fatores. Então, se só se cuidar de um aspecto, né, os outros vão ficar desamparados. Então, é preciso que a gente olhe para essas diversas esferas das pessoas. Então, o acompanhamento psicológico, né, enquanto a pessoa está internada, isso já se faz um link também com a pergunta anterior, né, essa questão das diversas angústias. Dificilmente essas pessoas conseguem ser ouvidas, né, ou elas conseguem um espaço para falar. Porque, enfim, né, toda uma rotina hospitalar muito corrida, os profissionais não têm tempo de ficar acompanhando aquele paciente. E existe, né, os profissionais capacitados para isso, que são os psicólogos a fim de escutar esse paciente para que ele possa dar uma significação, né, para todo esse impacto que está sendo gerado, né, para que aquele paciente possa se reorganizar melhor, para que ele possa abrir a sua visão, né, olhar para outros aspectos, né, e também começar a pensar no seu bem-estar, né, no sentido que aquele paciente que não elabora tudo isso, é um paciente que não consegue olhar para outros âmbitos. Então, é preciso que esse paciente possa elaborar todos esses impactos, né, para então ele poder seguir em frente, né, e se esse paciente não pode falar ou expressar essas angústias, dificilmente ele vai conseguir seguir em frente com uma qualidade de vida legal, assim. Sabe, Cristina, que é muito gostoso, assim, estar conversando com uma acadêmica que está concluindo seu curso, uma acadêmica aqui da Universidade Federal de Santa Maria, não é, e que tem esse enriquecimento que já pode contribuir com a comunidade no enriquecimento de informações sobre essa patologia. Mas tem uma pergunta ainda que me ficou na cabeça, assim, você disse que, e com certeza, a psicologia não nasceu dentro do hospital, né, não surge dali, mas existe uma relação hoje de pesquisa. Como é que é o diálogo entre a medicina e a psicologia hoje no processo de desenvolvimento de pesquisas no câncer ou em alguma outra situação hospitalar? Tem se aberto o espaço, assim, temos conseguido ganhar espaço. Não é um espaço inerente, né, mas é um espaço que a gente está conseguindo e a gente tem conseguido conversar com esses profissionais porque a gente vê que, bom, a formação, enfim, dos profissionais da saúde no geral é uma questão biomédica, né, mas também tem se aberto, né, a gente vê que as pessoas com novas, não só com novas formações no sentido de graduação, mas pessoas que conseguem se atualizar, elas conseguem ver a importância de conversar com outras áreas, né, então tem sentido mais espaço, a gente tem conseguido conversar mais com esses outros profissionais, né, que já estão inseridos no hospital e a gente tem sentido, assim, uma disponibilidade da parte deles de também nos ajudar nessas questões da pesquisa, assim, né, essa pesquisa do meu TCC eu tive bastante ajuda, assim, dos profissionais que estão lá, assim, na questão de me falar sobre os pacientes, de me indicar pacientes, assim, então, sempre consegui conversar com eles, acho que isso é uma tendência. Daí eu vou dizer que está havendo uma interação onde, de uma certa forma, a psicologia aprende com a medicina, com a enfermagem, com outras áreas afins, ali dentro do hospital, mas que a psicologia também contribui com essa, para essas áreas também possam ter um outro olhar dentro do processo clínico-terapêutico, vamos dizer assim. Bom, o Vida é a Atitude está ficando por aqui, obrigado, Cristine, pela disponibilidade e obrigado a você aí de casa pela sua audiência. Agradeço também ao Matheus de Albuquerque, produtor e repórter desse programa, que tem nos ajudado muito. Lembrando que para mandar críticas ou sugestões, você pode enviar um e-mail para tvcampos.ufsm.br ou ligar para o telefone 3220-8624. Muito obrigado e até o próximo programa.